Uma empresa teria colocado papelão, quer dizer, isso é um absurdo. E essa história do papelão misturado, isso é de uma... chega a ser até onírico, né? Porque não existe essa possibilidade de que se misture, como foi dito, e até o próprio áudio é bem claro, a gente não está falando de embalagem, aonde vai dentro alguma coisa. Uma palácia, ninguém vai adicionar papelão em nenhum clorotipano. Até que os equipamentos, como equipamentos de ultima geração, apoios, notificadores, seriam destruídos. E para abaraciar o produto, a gente tem como de se abaraciar o produto de carne sem o que levar uma...